Nós viajamos até a localidade de Alto Bonito, aqui no interior do Maranhão, para conhecer o senhor Pedro Viana. Há mais de 40 anos ele faz rapaduras e é um trabalho que envolve os netos, toda a família. Começa com moer a cana, depois coloca o caldo da cana nesses tachos aí e começa um processo de limpeza e mexer. Não para de mexer, minha gente, até chegar mais ou menos nesse ponto aí. Aí o senhor Pedro prova para saber se está assim ok, 100%, tranquilo. Aí tira, derrama aí na gameleira, despeja. Essa aí já é a rapadura, gente, feita apenas com caldo de cana. Aí forma, olha aí como é que é. Deixa esfriar um pouquinho, né? Coloca aí na forma, deixa secar e depois tira a rapadura já pronta, que fica assim. Foi muito legal conhecer o processo. É rápido e simples.